Música Galera, nesse vídeo eu trago mais uma Pixel Launcher, tá? O nome dessa launcher aqui é Horizon Launcher, tá? Falei Pixel Launcher porque, óbvio, é mais uma launcher aí baseada na USP e tal Ela tem algumas configuraçõezinhas interessantes, tá? Não é uma launcher tão completa quanto a Launcher, Nova Launcher, enfim Mas ela tem algumas configuraçõezinhas diferenciadas, tá? Já tá aí baseada nas últimas Pixel Launchers, né? Bem legal Aqui a gente tem um menuzinho de configuraçõezinhas um pouco diferente, né? Do padrão Pontos aqui de acesso e notificações, só você dá a permissão Tá lá, Horizon Launcher Que você consegue desativar o widget, beleza? Feed Aqui tá ativado, né? Pra exibir o Google App, porém não funciona Tá? Tem outra coisa, nada aqui não funciona também Que eu vou já dizer pra vocês Eu não sei se, sei lá, tem que esperar um tempo Não sei, cara Já aconteceu bugs em outras Launchers assim Que aí você esperava um tempinho E só depois de um tempinho Algumas funções passavam a funcionar, tá? Mas isso aqui é bem estranho Enfim Temos aqui algumas configurações de pesquisa Provedor e tudo mais Veja e notar Aqui é configuraçõe de tema Grade e tudo mais Tamanho do ícone, essas coisas Aqui em editar app É que a gente consegue Ocultar Sabe? Ocultar aplicativo Ocultar o rótulo Redefinir o nome Aqui tem alterar a forma dos ícones E alterar o conjunto dos ícones Que no caso é o Icon Pack Que é essa função que não funciona Eu vou colocar aqui, sei lá O Por Icon Pack E funcionou Caramba, cara Aquilo que eu tinha dito Mas que na verdade Esse Icon Pack aqui Que tá ativado Agora sim é o board, tá? Realmente Teve que Esperar um tempão, né, cara? Eu tô utilizando Sei lá, uns 20 minutos Eu coloquei o Icon Pack E só agora Veio mudar, tá ligado? Depois que eu comecei a gravação Mas enfim, cara Não sei se esse Icon Pack Ele tem na Play Store Eu achei ela Num grupo do Talent Então eu vou deixar o link Pra picar na descrição Beleza? E aí vocês Deixem no campo dos comentários O que é que vocês acharam Deixem o feedback Muito importante Também é muito importante Você estar se inscrevendo Nesse canal Deixando o like E já aproveita Ativa o sininho Tudo bem que esse sininho Realmente não tá funcionando Cara, eu tô Sabe Puto com o YouTube Porque esse sininho Não funciona, velho Tô perdendo muito vídeo Aí de canal Que eu gosto Tudo mais É Mas enfim Tento perder meu tempo Indo procurar o vídeo Sabe Tá bem Bem escroto Esse sininho Mas é isso aí Ativa aí Vai que alguma vez Alguma hora funciona Certo? É Então eu vou ficando por aqui Galera Até o próximo vídeo E fui